O que fazer quando, num caso de acidente, incidente, o caiaque arrebentar o dreno, mas arregaçamento, praticamente da PT. Aconteceu uma situação dessa aí com o inscrito do canal e ele ficou desesperado, pensou que ia perder o caiaque. O caiaque encheu de água dentro, teve que sair às pressas do mar aberto e nadando, puxando o caiaque. E era uma mulher. Fica aí no vídeo que eu vou te contar essa história e vou te ensinar como é que eu ensinei para ela a recuperar esse caiaque. Eu sou o Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, deixa o like, deixa um comentário, deixa uma sugestão aí para conteúdos de novos vídeos. E hoje vou te falar aí o que fazer quando o caiaque sofrer um acidente e rebentar mesmo ele, rebentar a boca do balão. Aconteceu isso aí com a inscrita do canal, né, que nos segue aí a Creuza, lá de Rio das Ostras. Amigona aí, uma mulher caiaqueira que está ingressando aí no esporte, gosta muito de estar no mar, na natureza. Ela lá de Rio das Ostras me ligou desesperada, chorando, porque aparentemente tinha perdido o caiaque. Ela fez um carrinho, né, para o caiaque dela Barracuda Profiche. E o Barracuda Profiche, ele é horrível para botar um carrinho, né. Apesar que alguns caiaques aí da Lontras, sem ser o Evolution, eles são horríveis para botar carrinho. O melhor aí é o Falcon, né, e o Barracuda Evolution agora, porque os demais é pouco dreno, então é ruim. Às vezes é um dreno só debaixo da cadeira, horrível. E a pessoa quando vai fazer o carrinho, galera, tem que tomar muito cuidado. O carrinho é o principal vilão que está estourando muito o casco de caiaque aí. E ela teve um incidente com o caiaque e não percebeu que tinha estourado o dreno. Rapaziada, para surpresa dela, já tinha remado um quilômetro para dentro do mar e o caiaque começou a afundar, começou a encher de água. Então ela rapidamente pulou para fora do caiaque e teve que sair nadando o caiaque, arrastando o caiaque. Imagina a dificuldade que essa mulher passou. Um abraço forte aí para ela. Essas mulheres estão de parabéns, são fortes demais, guerreira. E o caiaque dela arrebentado, muito ruim e não sabia o que fazer. Estava até pensando em vir aqui para a região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade entre Itaboraí e São Gonçalo, para mim poder fazer esse concerto. Mas quando ela mandou o vídeo, a foto para mim que eu analisei, eu falei para ela, isso aí você faz em casa, você repara tranquilo e pode testar com toda confiança, sem medo que vai dar certo. Fica no vídeo aí que vai valer a pena para caramba cada dica. Ela usou um pedaço de nylon, ela usou um pedaço de manta, daquela de recuperar a piscina de fibra e usou S.O.S. Se veda tudo, aquele que cola até debaixo d'água. Galera, ela fez um reparo que ficou bem legal e sarou o buraco. Porque galera, o caiaque dela, quando veio a ter um incidente ali no carrinho, o carrinho quebrou um lado do dreno e quebrou o outro lado. Conforme vocês veem aí na imagem. Galera, a bagaceira foi grande. Regaçou tudo. Imagina como que entrou água dentro desse caiaque. Como que foi difícil tirar esse caiaque de dentro ali da beirada da praia. Então, galera, ela fez isso aí. Ela colocou um pedaço de tarugo entre... Não, primeiro eu pedi ela para fazer um reparo com a manta e o veda tudo, o S.O.S. Depois, colocar um tarugo e vedar o buraco do dreno por cima e por baixo. Então, teve que inutilizar esse buraco de dreno. Mas, em contrapartida, ficou um trabalho bem feito. Ficou um trabalho legal. Ela já saiu para o teste ontem. Me ligou super animado e que deu certo. Não entrou uma gota d'água dentro do Barracuda. Então, é o jeito de você conseguir recuperar o seu caiaque. Mas, de antemão, tome cuidado com o excesso de gambiarra. Faça gambiarra boa, gambiarra legal. Cuidado com as parafernália aí, com furar caiaque, botar rebite. Cuidado, porque você pode estourar o caiaque. Pode danificar ele, às vezes, de uma maneira irreversível. Graças a Deus deu tudo certo aí no caso da nossa amiga Creuza. E você tendo dúvidas, você querendo dica, entre em contato conosco aí. Grupo de WhatsApp exclusivo aí na descrição do link para conversar com a gente, com pescadores de todas as partes do Brasil. Vamos que vamos. Valeu, galera? Muito obrigado aí pela confiança. Muito obrigado pelo apoio. E continue aí ajudando esse canal a crescer. Valeu? Um abraço.